Ainda em Chapecó, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou sobre a crise econômica mundial e disse que o Brasil está preparado para enfrentá-la. Preparadíssimo. Você sabe que em 2008, também em 2009, ocorreu a mesma coisa. O que se pregou foi o seguinte, vamos continuar a consumir, vamos continuar a produzir e não vamos nos impressionar com a crise. Hoje o Brasil tem reservas internacionais, mais 350 bilhões de dólares, muito acima da dívida externa, que nos permite enfrentar a crise e a pregação que nós temos feito. A presidenta Dilma tem falado permanentemente nesse tópico. É precisamente, vamos continuar a consumir, vamos continuar a produzir, vamos manter o pleno emprego. A crise, é claro que devemos ser cautelosos, mas ela não nos assusta.